Com a pandemia, as relações de trabalho e também o modo de trabalho em vários setores mudou bastante. Nos últimos dias, veio à tona um caso que aconteceu em São Paulo, de um funcionário que foi demitido por justa causa de uma empresa terceirizada de um hospital, porque ele se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19. E essa discussão, então, veio à tona a respeito, as empresas podem ou não demitir por justa causa uma pessoa que se recusa a receber a vacina contra a Covid-19. Nós estamos aqui com a advogada trabalhista Márcia Piazza, ela que também é coordenadora do curso de Direito aqui da Unesc. Tudo bem, professora? Falando um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, divide opiniões também, mas que serve de alerta já para esse novo modelo de trabalho que veio com a pandemia. O que diz o Ministério do Trabalho a respeito de uma pessoa que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19? O patrão, a empresa pode demitir por justa causa ou não? Então, como tu bem colocas, é um assunto bastante polêmico, um assunto que certamente vai gerar ainda muitas discussões. Nós não temos uma manifestação formal, uma lei que estabeleça isso. O que nós temos é, recentemente, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que determinou, confirmou a dispensa por justa causa de uma trabalhadora que se recusou a vacinação, a ser vacinada pela Covid-19 e que trabalha em um ambiente hospitalar. Nós temos também, do Ministério Público do Trabalho, recomendações e orientações no sentido da possibilidade de você dispensar sem justa causa, quando você tem a recusa do trabalhador em se vacinar sem nenhum motivo, simplesmente pela mera questão pessoal, sobre o prisma de que a questão pessoal não poderia prevalecer no ambiente de trabalho em relação à coletividade. A gente não pode esquecer também que a legislação trabalhista, tanto a nossa Constituição Federal como a Consolidação das Leis do Trabalho, elas especificam que é responsabilidade do empregador fornecer um ambiente adequado, um ambiente saudável. E isso, então, levaria a essa tendência confirmada pelo Tribunal de São Paulo no sentido de que a vacinação no ambiente de trabalho não deve prevalecer o interesse individual sobre a coletividade. Por isso, a segurança naquele ambiente estaria vinculada ao processo de vacinação. Certo. Esse fato aconteceu em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, na nossa região, já teve alguma situação parecida com essa? A diferença deste caso de São Paulo, há muitos questionamentos em vários tribunais a nível nacional, mas a diferença deste de São Paulo é que ele foi confirmado em segunda instância. Então, já houve um juiz que decidiu dando justa causa e o tribunal confirmou. Então, já é uma segunda instância dizendo que você pode dispensar por justa causa no caso de Covid. Claro que é importante registrar que esse julgamento, como outras manifestações legais, elas apontam que é necessário conscientizar, é necessário orientar, que é um processo, de certa forma, até educativo para com o trabalhador, no sentido da importância da vacinação e do que isso produz no ambiente de trabalho. Certo. E de um ano e meio para cá, mais ou menos, desde que estourou a pandemia, a gente sabe que muitas atividades trabalhistas, as pessoas descobriram que dá para fazer de casa, dá para fazer de maneira remota, usando o celular, o computador também, às vezes não precisa estar na empresa. E muitas pessoas, às vezes, na hora de voltar para o presencial, acabam alegando que tem comorbidade ou que não se sente segura para voltar a ter o contato com o público também. Como que fica a relação trabalhista em relação a isso e à empresa? Às vezes a empresa já quer que o funcionário esteja lá atendendo, trabalhando, a pessoa diz que prefere continuar fazendo as atividades de casa. Como que fica essa relação? Então, o teletrabalho não é uma figura nova no direito do trabalho, ele teve ênfase em 2017 com a reforma trabalhista, mas ele realmente se intensificou e se apresentou para a maioria das atividades com a pandemia quando foi necessário voltar para casa e de lá desenvolver o trabalho. O que acontece é que, neste ano, a liberalidade de manter no trabalho remoto ou não é do empregador. Então, se o empregador convoca para retornar à atividade presencial e produz um ambiente saudável, adequado, fornecendo máscara, álcool em gel, distanciamento, se tem toda a segurança no ambiente de trabalho, não há como o empregado não retornar. Ele tem que retornar para a atividade. Certo. Bom, a gente veio aqui falar com a professora Márcia, que é advogada trabalhista, ela já tem experiência nessa área há 15 anos, então, sempre trabalhando com as relações trabalhistas. A gente sabe que a relação entre seres humanos sempre tem conflito também. E com a pandemia, o que mudou mais em relação a essa questão trabalhista? Teve um outro aspecto que surgiu em relação ao trabalho que é exercido também? Como você avalia essas mudanças de 2020 para cá? A gente já vem passando, ao longo do tempo, por várias mudanças nos processos do trabalho, no mundo do trabalho. Mas a pandemia desmistificou muitas situações que se caracterizavam como impeditivas, de você não conseguir realizar atividade no ambiente de trabalho, de você não ter produção se não fosse no ambiente de trabalho, se você não conseguir conseguir regras se não fosse no ambiente de trabalho. E isso, com a pandemia, foi possível verificar que, para muitas atividades, ela é totalmente possível e que tanto faz trabalhar no ambiente físico de uma empresa ou até mesmo no ambiente domiciliar, você consegue desenvolver atividade de trabalho. Então, o período da pandemia serviu para desmistificar ou retirar muitas ideias de que era impossível ou que não seria correto fazer de forma diferente que não fosse no ambiente da empresa. Certo. Professora Márcia, obrigada pelas informações. Professora Márcia Piazza, ela que é coordenadora aqui do curso de Direito da Unesco e também advogada trabalhista, conversando com a gente a respeito desse assunto aí que veio à tona nos últimos dias, demissão por justa causa para quem se recusa a tomar a vacina da Covid-19. Você é contra ou a favor? A respeito desse assunto, a gente foi no centro de Criciúma para saber as opiniões das pessoas a respeito disso. Vamos acompanhar. Eu acho que isso aí é uma importância que tem que ser feito. Os empresários têm que põe a barulha mesmo, demitir, porque isso aí está salvando vida, né, dona? Porque eu acho muito impossível. Nós já estamos cruzando aí de quantos milhões de pessoas mortas. Nós temos que saber que nós temos que ser vacinados. Ser vacinados para bem dessa outra geração que estão vindo acostumar com as leis, com as leis que é preciso nós ser vacinados. E cumprir a lei que nós temos aí. Eu acho justo, porque a vacina é para salvar a vida. Então a gente tem que fazer a vacina. Bom, eu concordo porque a pessoa acaba colocando em risco todos os colegas de trabalho dela por uma decisão puramente dela. Então, assim como ela tem a decisão dela de não tomar vacina, o patrão também tem a decisão de não permitir que essa pessoa permaneça no ambiente de trabalho. A minha opinião, eu não concordo. Eu discordo da empresa demitir o funcionário por justa causa, por não tomar vacina. Eu acho que isso aí também tem que caber para cada um, ser humano, ele saber que tem que tomar vacina, mas não ser demitido por isso. Eu acho que vai de cada pessoa, assim, a consciência, tudo. Mas a empresa eu acho errado fazer isso. Ah, errado. Eu acho errado. Porque não era para demitir, né? Por causa que ninguém é obrigado a tomar vacina. Não é? Eu acho incorreto, né? Demitir por justa causa por não tomar vacina. Embora eu tenha tomado, mas eu acho incorreto. Eu acho que o direito de todo mundo é tomar vacina, né? Porque salva vidas. Então, eu acho que é assim, todo mundo sabe o que é da vida, né? Se eu quero tomar vacina, eu vou lá e tomo. Se a pessoa não quiser, né? Aí vai de cada um, né? Mas eu acho que é a empresa que tem que, né? Exercer com isso de vacina, né? De dar vacina para quem é funcionário. Até pela segurança de todo mundo, né? Não, eu acho que é injusto a pessoa ser demitida por não tomar a vacina. Uma vez que a vacina não é obrigatória, não seria necessário.